Música As aulas em simulador virtual que eram obrigatórias para tirar carteiras de habilitação para motoristas não são mais necessárias. Com as mudanças, o processo tende a ser mais barato e mais rápido. Com as mudanças, aulas em simulador deixam de ser obrigatórias. Assim, o processo ficará mais barato e mais rápido. Para alguns, essa é uma etapa importante para a aprendizagem do novo condutor. Acredito que é bem fundamental ter isso e faz parte de um processo importante para melhor aprendizado. A carga horária de aulas práticas para quem quiser tirar a habilitação da categoria B será reduzida. Serão só 20 horas. Quem optar por pilotar a famosa cinquentinha nem precisará fazer as aulas. Pode ir direto para a prova prática. Tem uma regra de transição também que a resolução traz nesse aspecto, que nesses próximos 12 meses, a partir da vigência dela, aquela pessoa que pretender tirar a autorização para conduzir ciclomotor, ela não vai precisar fazer nem aula teórica nem aula prática. Ela vai poder fazer diretamente o exame. Caso ela reprove, ela vai ser obrigada a fazer tão somente as aulas práticas. As mudanças foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Trânsito e passam a entrar em vigor em setembro deste ano. Outra novidade é que o DETRAN aumentou o número de vagas para a realização de exames práticos. O que reduz o tempo de agendamento. As provas agora podem ser realizadas em até 15 dias. A decisão do DETRAN permitiu dobrar o número de examinadores e criar horários extras para a realização das provas. O Conselho Nacional de Trânsito também estendeu o prazo para que todos os estados adotem a placa padrão Mercosul. A data limite foi adiada até o dia 31 de janeiro de 2020. O pacote de mudanças também tornou opcional a troca de placas depois da venda de um veículo. E o Manaus Futebol Clube avançou neste sábado às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o gol de Hamilton, o time amazonense venceu o São Raimundo de Santarém por 1 a 0 no tempo normal. Esse resultado levou a decisão para os pênaltis. E na disputa, o Gavião Real do Amazonas venceu por 4 a 3. Vamos falar sobre coisa boa. Aliás, sem oportunidade de emprego, muitos imigrantes aqui, que acabam chegando ao Amazonas, enfrentam dificuldades ao chegar em Manaus. Mas há casos em que se consegue dar a volta por cima. Você vai conferir a partir de agora a história de um grupo de venezuelanos que encontrou na música uma forma de sustentar as famílias. Vozes e instrumentos bem ensaiados. O Grupo Sem Fronteiras se conheceu no Brasil em meio à necessidade de ganhar dinheiro. Xavier e Luiz se conheceram primeiro em Roraima. O povo fica falando, meninos, vocês têm muito talento, vocês são muito bons. Já em Manaus, conheceram o Adrian e o Franklin e aliaram o talento com a vontade de trabalhar e poder ajudar os familiares na Venezuela. A gente ganha, dá para viver, dá para comprar nossa comida, para pagar nosso aluguel, pagar as contas de energia e essas coisas. A realidade de muitos venezuelanos no Brasil não é igual a desse grupo. Sem ter para onde ir e, às vezes, nem o que comer, se instalam nos arredores da rodoviária. Hoje, segundo eles, vivem aqui nessa área cerca de 300 imigrantes que se veem na esperança de conseguir um emprego. Mas uma pesquisa do IBGE apontou que Manaus é a capital com maior taxa de desemprego no país no primeiro trimestre. O Aníbal era empresário na Venezuela e diz que emprego por aqui não está fácil. Primeiro era por as chuvas, agora, no verano, não entendemos tampouco por que não tem trabalho. O filho de Aníbal descobriu há dois anos que tem leucemia. Ele faz tratamento no Emoã e diz que a condição em que vive não é adequada, principalmente para uma pessoa doente. Aqui há muitos filhos que estão aqui e, bueno, nós não quisermos estar aqui, por essas circunstâncias. O Amazonas é o terceiro estado do país que mais recebeu venezuelanos pelo projeto de interiorização do governo federal. Fica atrás de Rio Grande do Sul e Paraná, mas ainda tem aqueles que passam pela fronteira sem apoio público. É o caso dos que estão na rodoviária de Manaus. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirma que cerca de 15 mil venezuelanos estão na capital amazonense atualmente. Desse total, pouco mais de 50% são crianças e adolescentes. Grande parte veio de forma espontânea. Essas pessoas chegam a Manaus muitas vezes de ônibus, muitas vezes caminhando, né? De acordo com a vulnerabilidade de cada familiar e cada indivíduo. Entre 2017 a abril de 2018, 16.350 venezuelanos solicitaram da Polícia Federal refúgio em Manaus. Quem alcançou algo melhor no Brasil fica triste com a situação em que se encontra o seu povo. Eu fico muito triste por isso, porque tem muitos passando necessidade mesmo aqui. Eles saem de lá, de Venezuela, para vir para cá procurando uma melhor vida e ainda aqui não conseguem. É como a letra da música La Bamba, escolhida por eles, diz... Porque as esperanças nunca se perdem. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil Fique agora com o SBT Brasil Fique agora com o SBT Brasil